Vamos lá. Obrigado. 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 Vario Valuigi E Mathilde Vario Não, 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 não Toad E Toilette O D доil Du darfst natürlich auch mitspielen Let's Or Aim, zwei Kommt... Um, dois, eu tenho aqui. Não, 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 não. Um, dois, três, três, três. Um, dois, três. Es que é isso. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 17. Não é um negócio. Eu não vou estar com o que você acha. Você está com o que você acha. Eu não posso ajudar você. Você, você não conseguiu. Eu não tenho o que você. E aí, quem foi comendo? Co Light? E aí? Por que alguém foi com o Yoshi? Então, não sabemos. Você que precisou acentá-los com o link do ação. Quem foi com o link do YouTube? A favor, não sei se em quase nada. E aí, você não sabe? O que ela tem o link do YouTube? Então, nós não sabemos, mas não é muito legal. Nós precisamos... Mas há algum motivo? Daisy! Peach! O que você disse? O que você disse? O que você disse? O que você disse? Bem... 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Música Música O que você está na minha casa? Você pode me dar uma outra coisa? Eu não vou deixar ele. Eu não vou deixar ele. Eu não vou deixar ele. Você deve ir para um certo lugar e uma pessoa. E essa pessoa... ... em Lava-Berga. Em Lava-Berga. Eu posso falar que você gostaria de Rozi não é de Bosa, bem. Nem, claro não. Mozas flui am goleiro do mer e ele arrugia, mas ela deve solta ele lá na água e irão a água e irão para a água e coragem, onde ele irã... ...brou. A água? É uma vez que o bora o bora da bora do herói, não é? Então, chamar de Josi e atrever o bora do varieties, a mysticidade de seu 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 presente? Sim, aí se... a mysticidade de nós, antes de quem chama mais coisas, como você pode falar sobre many coisas, como você meiona. A igual esse, vamos de uns, vamos de ir nero aí. A gente que vai pegar esse outro caso, Eu sei, você precisa de gente com verstand, não é? Então você precisa de gente com verstand, não é? Não é uma história de uma história. Então você não tem que ser um jovem fruto. Neu covete, assim seja, vocês bildam a comunidade dos Golden Pömpel. Obrigado. Obrigado. Ah, Lifty. Das Schloss Lassi, jetzt geht ich. Da ist ein Baum. Ich kann nicht mehr. Können wir eine Pause machen? Wir laufen gerade mal fünf Minuten. Gar nicht. Wir sind mindestens zehn. Und warum musstest du überhaupt mitkommen? Hättest du diesen dummen Pöpfe ja selber inbringen können. Ja, wir können sich doch da nicht alleine hingehen lassen. Ihr sagt doch selbst, es sei unheimlich gefährlich. Außer dem, ich bin auch nicht zufrieden mit dieser Ausweiter-Gefährtin. Aber beschwer' ich mich. Hast du etwa ein Problem mit mir? Lass mich mal überlegen. Du hast die Prinzessinnen entführt. Mehrmals. Du hast mein Schloss erobert und denkst, dass ich kürzlich... Ich kürzlich... Ich will sagen, immer nur an Schätze und Macht. Hier, ich habe ein Problem mit dir. Tschüss. Das schaut schon ewig her. Bruder, sag doch auch etwas. Mich interessiert viel mehr, wieso er den Pömpel tragen darf. Etwa, weil er immer der saubere Schrein gehält ist? Oder wieso? Weil Mario ist vertrauenswürdiger als du, als ihr beide hier sein werdet. Genau, euch interessiert doch nur der goldene Pömpel. Komm, lass uns gehen, Luigi. Ah, da könnt ihr aber einmal wieder laufen. Passt du lieber auf, dass du gleich noch laufen kannst. Komm, Mario. Was haben Sie gesagt? Wieso fragst du mich das? Ich konnte diesen Keeligsköpfen noch nie viel abgewinnen. Hm, wenn ihr euch bewährt, dann dürft ihr den Pömpel vielleicht auch mal tragen. Und das bedeutet? Das müsste schon selber herausfinden. Wieso spricht ja eigentlich jeder an kryptischen Sätzen, die keiner versteht? Was bedeutet kryptisch? Das im... Ach, egal. Komm, hinterher, bevor wir sie aus den Augen verlieren. Okay. Ja, also jetzt noch mal Reißlicht. Und jetzt dann das hier 6. So, wenn du da bist jetzt nicht fertig, oder? Okay. Ganz schön konzentriert. Äh, wer kam eigentlich auf diese komische Idee, hier in diese Höhle reinzugehen? Nein, ich war's nicht. Ich wollte drüber hinweg. Und mir dabei zuschauen, wie ich denn meine Handschuhe schmutzig mache? Nein, danke. Da hast du deine Antwort. Also langsam habe ich das Gefühl, du hast was gegen mich. Nein, wie kommst du denn da drauf? Zumindest, als wirksam ist. Es ist doch egal, wer daran schuld hat, dass wir hier sind. Viel schlimmer ist doch, dass wir uns wohl verlaufen haben. Ah, ah, ah. Rosalina hat sich verlaufen. Sie hat doch behauptet, sie kenne den Weg. Ich kenne ihn auch. Wirklich? Ja, wirklich. Wir müssen... Da. Da lang? Ja, da. Ja, also hier natürlich. Das nicht. Aber die Luft hier ist nicht ganz so unangenehm. Und im Zweifelsfall, lieber Mario, sollte man immer seiner Nase folgen. Also, wenn das so wäre, dann säßen wir jetzt beim Mieter hierher und wenn Pasta ist. Oh, das ist Pasta! Ja, jeder hat's nicht. Äh, ich habe Hunger. Hast doch irgendwann mal keinen Hunger. Mama? Mama? Ja, sei doch mal still. Hört ihr das nicht aus? Nein, Sohn. Ich höre nur meinen Magenknochen. Wir schlagen euch, auch wenn ihr zu dritt sind. Und los geht's! So! Und los geht's! Ja! 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 Ja her okay! Ja! Ja! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou o Polari! Dei, onde você chegou? Ei, não! Agora, você pode ir embora! Você não pode ir embora! Quem pode ir embora? Ah, eu sou um Pesce! Flete, você narra! Não! Eu não entendi! Aaaaaaah! Hätten wir ihr sagt, solltest du higeln! Eis! Nein! Aaaaaaah! Au! Hätten wir ihr sagt, solltest du higeln? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ich atrap diese Gruppe nicht! Du tost da rüber ekechthorio! Glaubt mir! Na, na! Lass uns weiter gehen! Aaaaaah! Obrigado. Obrigado. Don't do it, don't do it. Ah, ohne Rosalina sind wir nie im richtigen Weg. Sie hätte nicht zu früh von uns gehen dürfen. Eine Konkurrentin weniger? Auf Rosalina! Kannst du im Höffel dran? Nein! Nein! Mario! Mario! Mario aus dem Pilzkönigreich! Der du das! Der du das! Na, du weißt schon, was gesehen hat? Äh, sag mal, hat's hier... Okay, erst nicht. Äh, alles in Ordnung, Bo? Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich halte dich auf dem Laufenden. Ah, was gehört? Und du weißt, ich nehme eine Hälfte. Eine richtige? Echte? Hexe? Ja, wenn ich's jetzt essen und ich bin nirgends recht zu beschützt. Ach, seid ihr das? Oh, holz, Mario! E aí, o cara? A ver com a casa? Meus da! Especialmente! O cara? Não, o cara? O cara? O cara? Eu tenho um pouco de medo. É isso mesmo? É isso mesmo? Sim, eu não tenho nada. Ok. É isso mesmo. Ah! 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 Esa é esse o outro site! Du kannst da meiner Frau keine Ahnung! Die Hexe! Oh nein! Es sieht so hässlich aus, sie wird mich in ein Frosch verwandelt. Ich bin zu jung, so festlich, so hell. Führe mich nicht in Versuchung. Es folgt mir! So. Weil ich dich sonst in ein Frosch verwandle... Oh. Obrigado. 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 É isso aí? Acht Gefährten, doch neun sind vom Pilzkönigreich aufgebrochen. Rosalina, sie... Woher weißt du das? Sie ist in den Schatten gestört. Ist sie das? Rosalina! Ja, super. Etra! Eure Fahrt steht auf Messerschneide, geht nur um weniges fehl und sie wird scheitern, was den Untergang für alle bedeuten wird. Beruht euch erstmal aus. Junkie! Das ist das, was ich jetzt... Ich will wieder noch weiter die Tore. Ach so, also Frontventor. Wir gehen da jetzt in der nächsten Prozess. Jetzt geht es jetzt. Und jetzt geht es. Wir gehen da jetzt in der nächsten Prozess. Jetzt geht es. Wir gehen da noch weiter die Tore. Das ist jetzt gut. Ah, Rosalina, a gente tem que se preocupar com você. Eu estou me não sei se... Bom, talvez não todas. Mas eu gostaria, que você gostaria. E eu gostaria de dizer que você gostaria de novo. Eu gostaria de dizer que você gostaria de novo. Eu não vou tentar, mas eu não vou tentar. Mas eu não vou tentar. Mas eu não vou tentar. Mas eu não vou tentar, não vou tentar uma Königin. Não é dunque, mas eu não vou tentar. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí Eu E aí E aí So, mas você primeiro. Você primeiro. Você primeiro. Você primeiro. Isto é o mesmo jeito? E... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu acho que eles estão aqui. Eu posso ir embora. É. Oh, meu Deus. Estou lá. Ei, Lita. Você tem que ir embora. Nós deveríamos ir embora. Não, não. Agora, você vai lá. Não, não, não. Vô, não. Não, não, não. São, não, não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Obrigado. 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 Oh, oh! Was war das denn? Wir haben ihn mit Schönheit in die Flucht gestaltet. Oh, Maria! Ich bin so froh, dass es euch gut geht! Ich konnte jetzt sogar hauen. Oh, oh! Jetzt sind die beiden. Nein! Jetzt muss ich in den Parken gehen. Ja, ja, schön gedauert. Kein Wunder, sie hat euch auch bumm gezogen. Warum habt ihr euch von so einem Ding entführen lassen? Genau, wo ist eigentlich zu dem? Er hat doch gerade noch die Päckchen durch. Was? Also, ja, stimmt. Hatte sie nicht den Pümpel? Wir müssen sie suchen. Sie kamen dran. Also, da lang. Aber ich hätte besser aufpassen sollen. Herr Pamm! Na, aber aufhören! Warte, Bro! Schuttet! Also, sie hat den Pümpel nicht und ich habe ihr gesagt, dass ich dich verstecken soll. Was? Wann? Na, kurz bevor der Hammerbohr aufgetaucht ist. Aber warum? Damit wir sie los sind. Alle? Ja. Eigentlich nur die zwei Feiglinge. War die und war Luigi. Ja, jetzt ist es aber doch aus, die Prinzessin von Luigi! Es ist toll! Och, nee! Wurde hier vielleicht ein Jacke abgegeben, die Horten Frieder was? Tichte! Die Tiere mehr, die F decke ab. Noch nicht! Ja, dormiriyisch, die copy haben, Herr Pamm IP? Pasiak Blue beeinf DOZO! nen Knott infrage Inhaling vertiere Vitamin chord Tolish Lauf Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.